O público foi chegando aos poucos e a expectativa era grande. Aprender muito, porque tem palestrantes maravilhosos e a gente sempre aprende e recarrega as nossas energias. A expectativa é de compreender muitas coisas, de aprender, de ver essas palestras cada vez mais vindo informações para a gente. Até domingo, espíritas de todas as regiões do Distrito Federal vão refletir sobre o bem e o mal e os seus efeitos na sociedade. Hoje parece ser normal fazer o mal e parece estranho fazer o bem. Então a proposta é convidar os nossos colaboradores, toda a sociedade a refletir. E qual seria o nosso papel nesse momento, diante de tantas incertezas, de tantas dúvidas e até mesmo medo que vem assolando a humanidade. Para poder refletir a luz do espírito imortal, qual seria o nosso papel e a nossa forma de agir e reagir diante dessas situações que nos surpreendem a cada dia. Cerca de 1.400 pessoas participaram da abertura do Congresso. A harmonização do ambiente ficou por conta do pianista Raul Marques. Em seguida, a dupla Cláudia e Euclides fez uma apresentação musical. Na palestra de abertura, Saulo Silva falou sobre o tema título do encontro. O 4º Congresso Espírita do Distrito Federal também tem programação dedicada às crianças e aos jovens. Feira de artesanato e um espaço todo dedicado à venda de livros espíritas, com mais de 4 mil livros para todas as idades. Que tipo de reflexão você acha que esse tema pode propiciar? Olha, no mundo atual, com tanta violência, é interessante a gente pensar a respeito desse tema. Alguns podem até ficar em dúvida com relação, nossa, mas será que nós estamos evoluindo mesmo? Então o Congresso, de repente, vai discutir essas questões conosco. É muito oportuno, né? Nós estamos vivendo uma fase difícil e realmente precisamos nos esclarecer mais, que é o bem e o mal. E não há nada, 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 neném, pois a força do bem é o maior poder. E não há nada, nada, neném, pois a força do bem é o maior poder.